Quem não gosta de um show, de um espetáculo? Olha só, tô com essa dupla aqui, ó, pai e filho, nome difícil pra falar, hein? O Gil Cines e o Gessinger são empresários aqui de Curitiba e estão investindo aqui em Mafra com a GR Valentim, uma empresa especializada em grandes eventos. E agora, nas segundas-feiras aqui até o final do ano, vamos ter um espetáculo, um show diferente para os nossos amigos de Mafra, Rio Negro, toda a região, aqui no Hotel, Hotel não, aqui no Cine Teatro, o Cine Plus, o nosso queridíssimo Cine Teatro. Agora, Gil Cines, já falei quase tudo, mas deixar pra você, porque tem muito espetáculo bom chegando por aí. É, com certeza. Então, a ideia nossa é trazer, né, grandes eventos pra Mafra e região, né? Rio Negro, atingir as cidades próximas aqui, Canoinhas, Itaiópolis, né, Três Barras. E, assim, nós estamos com a agenda fechada até maio do ano que vem, mas nós vamos falar até dezembro, né? Que aquelas que já estão tudo certinho, vamos apresentar aqui. Então, nós temos agora, pro próximo mês, agora, 26 de agosto, nós já temos o Alorino Júnior, né? Que é um show de comédia e lota todos os locais que comparece. Aí, nós já temos, pra setembro, eventos diferentes, né? O Augusto Ribeiro, que é um comediante de Curitiba também. E, já nesse mesmo mês, no dia 19, nós vamos trazer aqui a Banda Rosas, do Rio Grande do Sul, que é uma parceria pra ajudar os irmãos do Rio Grande do Sul, que eles perderam, assim, grande parte da agenda deles no Rio Grande do Sul, né? E eles são da Estrela, uma cidade que foi tomada pelas inundações 70%. E nós fizemos uma parceria, eles vão estar aqui em Mafra e, no outro dia, já em Curitiba. Então, assim, eles tocam só clássicos do rock. Então, eles são uma banda fantástica, né? Chamada Banda Rosas. Aí, em outubro, nós já estamos de volta com o Tezão Piá, que também é de Curitiba e região, né? Então, assim, muito tempo de estrada. E aí, em novembro... E em novembro, gente, tem o Chico Venedor Raiz. Também é um cara que tá bombando bastante a internet e tudo mais. O pessoal gosta bastante dele. E pra dezembro, a gente vai ter, assim, a princípio, dois eventos ali, mas vamos deixar por surpresa. São eventos maiores e tudo mais. Então, a gente vai deixar um pouquinho de surpresa pra galera mais tarde. Olha só, cheio de surpresa aqui a dupla. E vocês também são artistas? Vê que tem todo um design ali no bigode? Não, não, não. Eu, assim... Ambos aqui, incrível que pareça, somos professores, né? Então, somos professores. Eu, de língua portuguesa, ele é de português e inglês também. Mas há muito tempo já trabalho com eventos, né? Na região de Curitiba. E aí, resolvemos expandir. Através do convite da Rede Cine Plus, em Macite, né? Fazer esses eventos pra fomentar as segundas-feiras. Porque, antes da pandemia, havia um bom movimento nas segundas-feiras com esse stand-up. E aí, nós vamos resolver retomar, né? Retomar e fomentar. E nós fizemos o primeiro, né? Foi o mês passado, na verdade, esse mês. Foi 10 de julho. Nós fomos com o Rafael Aragão, né? Lotamos ali, lotamos o Cine Teatro. E agora a ideia é sempre manter as segundas-feiras, né? Com bons eventos, com bons espetáculos. E, assim, que a família possa ir. Até, assim, foi perguntado. Ah, censura e tal. A gente colocou, assim, que são eventos que a família possa estar presente. Porque uma segunda-feira, horário bom, 8 da noite, sempre mais 8 da noite. 9h30, no máximo, 15h às 10h, já terminou. Então, você já está tranquilo pra voltar pra casa. E um horário também que é mais tranquilo pra trânsito na hora que vai começar as 8 horas da noite. Então, é bem mais prático. Maravilha. Olha, eu escolhi fazer essa entrevista aqui na redação do Rio Marframix. Porque a gente fechou essa parceria ao longo dos próximos meses. Nós vamos estar trazendo com, não exclusividade, porque outras empresas também vão trazer, né? Outras mídias aqui da cidade. Mas, com muito carinho, a gente vai produzir esses conteúdos, mostrar os espetáculos, divulgar pra você sempre ali, não perder a oportunidade. E lembrando que o Cine Emacite tem uma estrutura fantástica pra toda a família participar. Olha, quero desejar pra vocês dois muito sucesso. torcer pra que a gente esteja casa lotada sempre e poder estar essa divulgação aqui pelo Rio Marframix pros nossos seguidores, que são centenas. Agora, pra finalizar o nosso bate-papo, você já falou um pouquinho nos bastidores por que escolher o Marfra. Vale a pena repetir o porquê você escolheu o Marfra. Porque é uma cidade próspera, assim, e tem todo esse conglomerado de cidades próximas também. E a distância, né? Assim, está um pouco a 110 de Curitiba e 220, 250, depende de onde a pessoa sai, pra Larges. Então, é mais prático, assim, dar e trazer esses eventos pra Marfra, fazendo com que a pessoa fique aqui em Marfra, Rio Negro, região, e possa assistir bons espetáculos. Maravilha, deixa eu finalizar aqui com o nosso amigo Gessinger, vou decorar o seu nome, viu? Ô, Gessinger, na cidade nós também temos alguns artistas locais, se quiser o apoio de vocês, entrar nesse mundo, é possível também? Também é possível, tá? Até aproveito pra divulgar nossas mídias sociais aqui, nesse momento, seguindo o Instagram, na EGR Valetim Produções, também está no Facebook. Se essa galera quiser conversar com a gente e tudo mais, quiser ver se tem uma abertura ou algo do tipo, manda mensagem pra gente no Instagram ou no Facebook, também a gente pode conversar também, certinho. Maravilha, ó, opção pra você que é de Marfra, da região, que é talentoso, quer fazer o seu evento, procura os nossos parceiros aqui, que com certeza vai ser boa negociação. Combinado? Vou finalizar, então, convidando a galera pra continuar ligado aqui no Rio Mafra Mix, pra conferir, e seguindo as redes sociais da GR Valetim, pra ficar também ligado nos próximos eventos. Muito obrigado, tá? E espero todos presentes nessas datas que nós passamos, nós vamos passar mês a mês, né? Todos os eventos dentro da cidade, e assim, que todos possam estar presentes e se sentindo bem, acolhidos em casa, porque vocês estão em casa. Maravilha! Já sabe, hein? Continua ligado no Rio Mafra Mix, aqui você bem informado sempre.